Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do O Presente Rural. Hoje o médico veterinário Jonathan Vescovi vai nos falar sobre o controle estratégico de carrapatos. Confira. Olá, meu nome é Jonathan Vescovi, sou médico veterinário e vou estar comentando hoje sobre o controle estratégico de carrapatos. O carrapato traz enormes prejuízos e é um grande inimigo da atividade leiteira no geral. Ele diminui a produção de leite, diminui a fertilidade dos animais, diminui a conversão alimentar das nossas vacas, diminuindo assim o ganho de peso também, se a gente pensar em nuvilhas, bezerras, a nossa reposição pode estar sendo prejudicada através do carrapato. Além de uma das principais doenças que o carrapato transmite, que é a tristeza parasitária bovina, comumente conhecida como amarelão. Para que nós possamos controlar o carrapato, nós temos que entender do ciclo dele, que é aproximadamente 21 dias que ele se fecha. Nós temos que atuar quando nós temos uma temperatura e umidade desfavorável para os carrapatos. Por exemplo, é agora, saída do inverno e começo da primavera, é onde nós temos uma baixa infestação nas fazendas, um baixo número de carrapatos nas fazendas e aí sim a gente consegue fazer um controle estratégico, consegue controlar muito bem os carrapatos. Porque apenas 5% da população de carrapatos está presente nos animais, os outros 95% está presente no ambiente, está presente nas pastagens. Então é muito importante realizar o controle quando a infestação está baixa. Então outra coisa que o produtor tem que conhecer, que ele tem que compreender, é qual o tipo de produto que vai ser eficaz contra o carrapato da sua propriedade. É possível realizar isso através de um exame chamado biocarrapaticidograma, que aí sim o controle será efetivo. Também o produtor tem que entender qual que é a infraestrutura que ele dispõe na propriedade. Como por exemplo, é uma bomba costal, o produtor tem uma câmara atomizadora, um chuveiro de aspersão, ou o produtor tem uma banheira de imersão, que é onde o animal entra e toma um banho com o produto carrapaticida, ou se ele vai utilizar um produto Puron, ou mesmo um produto injetável. Vamos citar alguns exemplos de produtos. Produtos Puron, temos a Flumetrina, temos Fluazuron, produtos injetáveis, a Doramectina, e também produtos de banho, a gente pode utilizar como princípio ativo o Amitraz. Pensando nisso, o ideal é que o produtor faça de 4 a 5 aplicações, de 4 a 5 tratamentos, conversando com um veterinário responsável da propriedade, para que se adeque o melhor manejo de acordo com a sua propriedade. Um outro ponto que é muito importante o nosso produtor entender e tentar realizar, é o controle da entrada de novos animais na propriedade. Verificar se os animais não estão sendo infectados, para que a gente não traga novas infestações de carrapatos para dentro da propriedade, ou mesmo um risco de transmissão de doenças, como o amarelão já citado. Também é importante eliminar animais de sangue doce, que a gente comenta sempre, que são os animais que sempre são os primeiros animais a apresentar os carrapatos. Selecionar geneticamente os nossos animais para os que têm uma menor incidência de carrapatos. E também, muito importante, é o produtor realizar o rotacionamento das pastagens, ou seja, realizar o maior número de piquetes possível, para que a gente possa realizar a quebra do ciclo desse carrapato. Se o produtor realizar isso, conversar com o veterinário responsável da região, qual o melhor manejo, qual o melhor produto, com certeza terá um controle estratégico efetivo na sua propriedade. Muito obrigado. Este foi o Minuto Agro do Presente Rural. Mais informações como essa você adquire através de nossas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho